Fitness Talks, um podcast de entrevistas com nomes importantes do cenário do fitness e do bem-estar nacional. Abordando temas diversos sobre o mercado, tendências do setor e tudo sobre treinos e atividade física em geral. O Fitness Talks é produzido pela Casa do Fitness e é oferecido pelas marcas LeForce, Speedo Fitness e Stark Training. Apresentado por Renato Gabas, Lilia Lemos, Fábio Custódio, Júlia Gabas e Leonardo Dix. Este episódio tem um oferecimento especial da Nutrata Suplementos Nutricionais. Olá, boa tarde! Aqui quem fala é Renato Gabas, CEO da Casa do Fitness. Estamos aqui no Fitness Talks e aqui com uma presença ilustre. Estou muito orgulhoso de ter aqui do meu lado nada mais, nada menos que Dudu Neto. Sócio Diretor Técnico da Bodytech. É uma pessoa que entende muito do Fitness, que eu sempre, quando estou do lado, tento aprender um pouco. Eu sempre levo ele nas feiras internacionais do meu lado para eu ouvir o que ele está falando, o que ele tem para apontar, para eu aprender. E nós vamos bater um papo rapidinho aqui com ele. Ele contar um pouco da trajetória. Óbvio que não dá para contar tudo, porque tem muita coisa para ele contar. Nós vamos tentar tirar os pontos principais aí da tua história, Dudu. Me fala como que entrou no Fitness, como que você entrou nessa jornada aí, nesse nosso mercado. Primeiro, obrigado. Obrigado a você. Eu sou fã da marca de vocês e é sempre muito bom compartilhar. Acho que todo mundo aprende. Acho que é importante. Vocês têm um histórico também muito grande e conhecem bastante o mercado. Então, minha vida, sou profissional de educação física. Minha vida, tudo que eu consegui na minha vida foi através da ginástica localizada. Todo mundo sabe que o Rio de Janeiro é um celeiro muito grande de profissionais de atividade coletiva. E eu cresci dando aula de ginástica localizada, tinha minha academia. E chegou um ponto, com o início das grandes redes, cada vez ficou mais difícil você sobreviver. Quando você não tinha musculação, era uma academia pequena. E aí, eu falei, cara, eu vou, acho que a melhor coisa que tem é você conseguir. Eu estava num processo que eu estava meio cansado de dar aula. Dava 12, 13 aulas por dia. Vivia disso, não tinha férias. A minha vida era academia. Tirava férias, faturamento caía. Então, eu falei, cara, eu estava querendo começar a ter uma carreira na área de gestão. E sempre focando, a princípio, nas áreas coletivas. E aí, teve oportunidade, muito tempo, o Amaury Marcelo, que era diretor da época e sócio da Bodytech, me chamando. Mas era muito mais para trazer os meus alunos, já que eu estava muito próximo deles e a academia deles precisava de aluno. E eu comecei a namorar a ideia. Era muito difícil para mim sair de um negócio que você era dono e ir para uma coisa muito grande, mas tinha oportunidade. Eu acho que eu fiz o caminho certo. Eu fui para a Bodytech, éramos três academias. Logo depois, teve a entrada do Dacioli e do Urquiza, que ganhou uma profissionalização muito grande. E daí, eu estava com a minha carreira já desenhada, que eu queria trabalhar na gestão. E com esse profissionalismo, esse entendimento, porque na Bodytech, na época, éramos três pessoas que eram de educação física. Todo mundo era de banco. Então, para a gente, foi um desafio enorme. A gente ouvia nomes e siglas que eu não tinha a mínima ideia. Eu ligava para o meu irmão, ia na internet para descobrir o que era EBITDA, o que é isso. E foi um cenário bastante desafiador. Mas a gente conseguiu conquistar muita coisa. E hoje em dia, a gente conseguiu construir uma marca legal. E acho que o cargo hoje em dia que eu tenho me deu a oportunidade de conhecer muita gente, de conhecer muito o mercado, de viajar muito. E acho que isso é uma oportunidade única para a gente. Não, a Bodytech, é legal ouvir isso daí, porque essa junção da turma, do conhecimento prático ali da coisa com o conhecimento financeiro-administrativo, quando se junta, isso daí dá uma explosão. Porque muitas vezes a pessoa, você sabe fazer aquele teu negócio do dia a dia, mas tem toda uma parte por trás administrativa e financeira que às vezes as pessoas não se atentam. Então a gente vê muita gente quebrar por falta desse profissionalismo. E que eu acho que vocês foram os primeiros. A gente tem hoje em dia no Brasil 29.500 academias. Eu diria que 95% são tocadas por profissionais de educação física. E eu sei que a gente não tem essa vivência, não tem essa informação. E eu fico muito assustado quando eu vejo isso, entendeu? Porque como é que você vai montar o negócio se você não sabe o quanto você vai ganhar, o que você quer, aonde você quer chegar. Então eu acho que a falta de... Existe uma carência muito grande desse tipo de informação. Eu acho que é isso. E por isso essa profissionalização hoje no mercado, a gente vê essas grandes redes crescendo. Muito é pelo administrativo disso daí, né? Sem dúvida. Você pôr essa visão de... Faz uma diferença muito grande. Os objetivos, as metas, aonde você pode fazer, aonde vale a pena investir. E essa informação, infelizmente, a gente não aprende na faculdade. Não, a gente não tem. Pegando uma dica aí. Vamos pegar uma dica para essa turma que é, vai, uma academia de uma região. Além dessa parte administrativa, uma parte técnica mesmo. O que você vê mais de problema? O que você pode dar uma dica para essa turma para falar? Renato, eu vejo hoje em dia, a gente no Brasil está enfrentando um acontecimento que é uma expansão muito grande das redes low cost. E a rede low cost, sem querer falar bem ou falar mal, mas é um modelo de negócio muito inteligente. É um modelo de negócio diferente, né? E, particularmente, para a Bodytech, a gente fala, não afeta? Afeta, sim, porque é mais uma opção que o cliente tem. E a gente vê o crescimento muito, mas afeta muito as academias de bairro, as academias que faltam posicionamento, tá? E o grande problema que eu vejo é que, hoje em dia, a prescrição, isso não é, de forma nenhuma, tirar o lado positivo, a prescrição está muito igual. Isso é bom, não é ruim, entendeu? Mas eu acho que você tem que ter o teu negócio, tem que ter uma proposta de valor diferente. Porque se você for ter... A gente fala, a gente conversa com os operadores de academia de bairro, e a tendência é, ah, eu tenho um atendimento bom. No mais, ele é educado. Então, quando você compara sobre a ótica do cliente, eles têm um equipamento espetacular. Academia supermoderna em termos de arquitetura. Cada vez mais próximo do que a gente oferece numa academia full service. Então, você tem que se diferenciar de alguma forma. E não pode ser preço, porque quando você abaixa o preço, a tua água já está aqui no queixo. E todo mundo tem um serviço, eu tenho serviço. É, pouca gente oferece, porque as academias estão muito comodizadas. É tudo, todo mundo oferece a mesma coisa. E eu acho que falta isso, e principalmente para o pequeno empresário, o cara que toca a academia dele, ele tem que entender que ele é o dono, ele tem que estar lá atendendo todo mundo, ele tem que estar na sala de musculação, ele tem que estar recepcionando o cliente, porque esse cliente vai ser tratado de forma diferenciada. E aí, algumas pessoas vão perceber valor nisso. Se não oferecer, você vai cair e vai ser engolido por todo mundo, entendeu? E o cara fica no dia a dia resolvendo aquelas buchas, né? Ah, não pagou a conta de luz. Ah, tem um problema aqui. O dia a dia draga ele e ele esquece do principal cliente dele, é perceber, saber onde são os pontos de contato, ouvir o cliente, o que está faltando, qual é a grade de aulas. Ele fica no dia a dia e acho que isso é uma falha muito grave que você acaba perdendo o consumidor. E como treinar uma equipe dessa? Você que deve ter... Quantos instrutores em geral tem a Bodytech? Atualmente, a gente está com 3.700 funcionários. Esse é o maior desafio, porque a gente vê, infelizmente, cada vez mais o nível profissional das pessoas que saem da universidade. O egresso é deficiente. Eu dou um exemplo que 90% da carreira nossa do profissional de educação física vem do personal. E você ainda não tem nas faculdades uma disciplina que trate o assunto personal. E ele sai completamente cru. Então, o treinamento técnico, principalmente de atendimento, de experiência do cliente, eu acho que é a chave da questão. Porque o técnico, a gente hoje em dia, a educação física do Brasil evoluiu muito e você não vai ver nenhuma série diferente. O teu personal não pode ser melhor do que eu. Eu posso entregar uma experiência melhor para você através do atendimento, da forma como eu me relaciono com você. Mas o meu treino não é melhor que o teu. Não existe mais isso. E isso é muito bom. Eu sempre falo a mesma coisa em relação aos equipamentos. Dificilmente você vai ver um equipamento diferente. Porque a indústria evoluiu tanto, a gente que participa de feira, dificilmente você vai ver um equipamento diferente. Não tem como. O que não é coisa ruim. É que cada vez mais a gente está melhorando a nossa fabricação, a nossa customização. E acho que é muito mais uma questão de percepção do cliente. É aquilo, né? Voltando àquela famosa missão, visão e valor que ninguém liga, mas aí você vê que o grande diferencial está aí, né? Porque o serviço, o equipamento é igual, mas a cultura da tua empresa, você consegue criar, de realmente cuidar do teu cliente, de realmente ter essa atenção. Isso é uma cultura que tem que ser criada, né? Isso daí realmente faz a diferença. Porque senão você vai numa academia, se não tivesse os valores incutidos, né? E cultura é questão de tempo, né? É massacrar, é massacrar, é massacrar. Então, assim, eu sempre falo para os líderes, as pessoas que trabalham comigo. Hoje em dia, você tem que gastar muito tempo na seleção, entendeu? A seleção é um desafio grande, porque aí você consegue botar as pessoas no lugar certo e não simplesmente botar qualquer pessoa que não está alinhada com os teus propósitos, com a tua cultura, com o teu DNA. Acho que esse, hoje em dia, é o desafio maior que a gente tem. E eu sempre falo assim, a gente fala, se você me perguntasse há cinco anos atrás, qual o mercado que você está? Eu estou no mercado de fitas, de equipamento. Eu estou no mercado de pessoas. É você, como revendedor, me tratando como uma pessoa cuidando de mim. Sabe, se o meu equipamento está quebrado, o problema não é meu, da Bodytech. O problema é teu, você que me vendeu, entendeu? Então, acho que são pessoas cuidando de pessoas. E isso demora tempo, né? Requer muito tempo para você fazer isso. Entender e cultivar e, né? E uma coisa que eu falo também, a gente tem alguns licenciados e eu falo para a turma, não dá para fazer tudo, você tem que ter foco, né? Qual que é o teu valor, qual que é a tua visão disso daí? E aí, eu vejo uma coisa, o dono, muitas vezes, eu falo, dono não é função. No nosso caso, eu falo, a função do dono é coordenador comercial, é o cara ficar no comercial. Então, a parte administrativa financeira tem que ter alguém fazendo. Porque se o cara for fazer o administrativo financeiro, o logístico, o almoxarifado... Alguma coisa ele vai falhar, né? Então, foca naquilo que é o diferencial real, o perceptivo para o cliente, que é o caso, né? Você está falando, que eu acho que é fantástico. Pega o dono e faz a função de um coordenador técnico ali da sua academia, de analisar, de cuidar do seu cliente, de atender, e contrata alguém bom. Porque também, se você não olhar para a parte administrativa financeira, você vai sofrer. Vai quebrar, com certeza. Então, você ter essa visão e conseguir investir nisso, e com certeza, você torna, porque eu vi isso acontecendo com a gente e com todos os negócios, que é o que nós estamos falando. A maioria dos negócios, o cara tenta fazer o administrativo financeiro e ele não é bom, e ali fica o negócio meia boca e deixa de fazer o que ele era bom, que era dar o treino, ser o coordenador técnico, toda coisa, né? É. Eu acho que a montagem de equipe é fundamental. E aí, quando você perguntou da questão técnica, é que você não vai conseguir... Então, hoje em dia, eu tenho uma equipe comigo que um é especialista em força, outro é especialista em mobilidade, porque você não consegue... O profissional da educação diz que eu não consegue atingir isso a tudo. E acho que você ter uma equipe dessa com cada um somando, né? E ajudando você, trabalhando como equipe para formar as pessoas, é um diferencial competitivo muito grande. Perfeito. Essas dicas aí de um cara que tem uma experiência tremenda, que cuida de 3.500 profissionais, eu acho que é dicas valiosíssimas. Dudu, para a gente encaminhar o fechamento, como que você vê o futuro das academias, do fitness em geral, para casa? Como que você vê essa integração de equipamentos, fitness, cultura? Como que você enxerga o futuro do nosso mercado? É, eu acho que a palavra digital não está cada vez mais clara para a gente. Então, acho que os ambientes... Eu não acredito num produto 100% digital. Eu vejo pouquíssimas pessoas bem nesse assunto, vis-à-vis do que a gente sabe de Peloton, o Excel, outras plataformas. Mas o nosso cliente, o consumidor, o nosso mercado é de pessoas. Pessoas cuidando de pessoas. Então, o dia que o teu cliente preferir fazer uma aula online do que fazer uma presencial, você está com um problema na entrega do teu produto. Assim, não tem como. Porque a relação, né? Eu preferi comprar um equipamento pelo canal, é muito fácil, pelo digital, vale a pena. mas a relação que eu estabeleço com você, conversando, trocando ideia e negociando com você, é diferente. Eu faço a mesma coisa em relação à academia. As academias, hoje em dia, têm que oferecer o serviço digital. Então, acho que é híbrido. A gente, o mercado é de pessoas, é complementar. O cliente aprendeu o que dá para internair em casa. No passado, a gente via, né? Vocês com expansão de condomínio. Quantos de vocês não venderam de equipamento de casa? Pô, o Renato está vendendo sala de bike para o cliente, o cliente não vai voltar para a academia. Não. Assim, pelo contrário. Pelo contrário. É uma porta de entrada, o que era para a gente um obstáculo e eu achava, vou perder o cliente para o digital. Não. Não, o cara vai lá e ele aprendeu o que dá para treinar. Então, às vezes, em vez dele vai viajar, ele não conseguia treinar. Ele deixava de treinar, se afastava, perdia a rotina e não voltava nunca mais. Quantas pessoas a gente viu acontecer isso? Então, acho que dentro desse ecossistema tem que ser híbrido. Eu acho que cada vez mais a gente tem que aproximar. A gente tem muita tecnologia embarcada nos nossos equipamentos e utiliza pouco. Esse é o desafio. O professor de educação física tem receio de ser trocado pela máquina. Eu não tenho nenhum problema. Eu tenho utilizado muita inteligência artificial para tentar tornar a minha vida mais produtiva. Mas, para mim, está claro que a tecnologia é para facilitar a minha experiência do meu cliente. Não é para tirar o humano. Não tem como você ser atendido melhor por um algoritmo do que por um profissional. Você precisa rever. Se isso aconteceu, você precisa rever. Tem algum problema no teu propósito, no teu negócio. Entendeu? Mas eu acho que a gamificação, as redes sociais, isso tudo pode ser uma ferramenta para alavancar. Agora, eu acho que o grande desafio que a gente tem, Renato, que é uma crítica que eu me faço, que eu faço para todo mundo hoje em dia, alguma coisa errada a gente está fazendo. porque 98%, talvez 100% da população brasileira sabe que fazer atividade física é importante. Mas metade da população é sedentária. Então, nós, como profissional de educação física, alguma coisa a gente está fazendo errado, porque a gente não está conseguindo chegar a esse objetivo. Todo mundo sabe que fazer atividade física é importante. A gente vê uns números que não são muito precisos, mas tem 10 anos que eu ouço que o Brasil está com 5% da população treinando em academia. e a percepção que eu tenho e acho que a grande falha é que as academias no Brasil, elas tratam o cliente bem condicionado num super atleta. A gente não tem as pessoas que precisam de saúde. É claro, eventualmente, eu tenho uma pessoa com diabetes, com hipertensão, com uma estroporose que ele melhora, mas o nosso foco é 99% é para fazer o indivíduo ficar forte e emagrecer. Tudo que a gente faz, que a gente vende na academia, é para esse público. E aí a gente perde um oceano azul de oportunidade e a mudança passa pela capacitação e entendimento do profissional. A academia foi montada para quem gosta de malhar e a gente tem que pensar sobre a ótica do cara que não gosta de malhar. Então, eu sou personal, eu tenho que tentar prescrever para o meu aluno, não o cara que gosta de treinar. Hoje eu vou sair daqui 10 horas da noite e vou arrumar um jeito de treinar. Mas não é todo mundo que é isso, não é a realidade de todo mundo. Não é ficar uma hora na academia, não é ter vontade de vomitar, treinar pesado. Então, quem prescreve hoje em dia pensa que todo mundo gosta de malhar como ele. Esse, para mim, é o maior desafio que a gente tem. Nossa, perfeito. Exatamente o que eu vejo, a gente tem que começar a vender a saúde e não a performance, não o emagrecimento. O emagrecimento e a performance e a consequência da saúde. Exato, exato. Esse é o desafio, porque senão a gente vai daqui a 10 anos estar reclamando que 5% da população treina, que a gente deixa pessoas treinadas e muito super bem treinadas. está aí para a turma que tem academias menores, está aí um público-alvo para ser atingido, procurado, trabalhado. Com certeza, tem uma grande fatia aí que está sendo mal trabalhada e eu concordo plenamente. Não é pôr o cara para fazer lá até vomitar, performance, nem estético, que é muito batido. É o lado da saúde que tem que forçar isso aí. A gente tem evidência científica que hoje que a pessoa que é sedentária fizer uma série de 8 a 10 exercícios vai demorar 10 minutos. E tem o mesmo benefício se você fazer uma hora. Para que você vai prescrever uma hora? É porque você gosta, você gosta e você acha que o cliente vai gostar. Turma, falei aqui com o Dudu Neto, sócio-diretor tech da Bodytech, fantástico, sempre uma aula, sempre um prazer, prazerzaço estar com ele aqui. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço. Obrigado, prazer estar aqui com vocês. É muito bom poder compartilhar e principalmente num evento desse tão grandioso e é muito legal ver vocês cada vez expandindo e aumentando os voos. Vamos lá, tamo junto. Obrigadão. Abraço. Você ouviu mais um episódio do Fitness Talks, um oferecimento das marcas LeForce, Speedo Fitness e Stark Training. Para mais episódios, siga-nos no YouTube e no seu agregador de podcast preferido e no Instagram arroba casa do Fitness. Tchau, tchau! Tchau. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.